Bolsa do Povo, quem vai receber? Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Hoje falando do Bolsa do Povo Educação, o que é, quem vai receber e o que fazer para se inscrever. Antes disso, te convide a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então galera, o programa Bolsa do Povo Educação foi desenvolvido pelo governo de São Paulo e vai contratar pais e parentes de alunos da rede pública de ensino. Vão ser contratados mais de 3 mil familiares, ao todo 3.025 familiares de alunos em cidades da região metropolitana de Campinas. As inscrições abriram agora, na segunda-feira passada, dia 19, e o programa ainda não determinou quais são as escolas que vão receber essas bolsas. Quem vai ser aprovado para receber essas bolsas. Esse programa, essa bolsa ainda não determinou com exatidão quais escolas vão receber essa bolsa, mas as escolas que serão escolhidas vão ter dois funcionários bolsistas por unidade. Não determinou quais são as escolas, mas o que é certo é que cada escola escolhida vai ter dois funcionários bolsistas por unidade. Ok, Léo, show de bola, mas quem vai receber essa bolsa do povo? Então galera, quem vai receber, quem pode receber, quem está apto a receber é o representante legal do aluno matriculado na rede pública estadual de São Paulo, tendo mais de 18 anos até 59 anos, de 18 a 59 anos. Tem que estar desempregado há pelo menos 3 meses, tem que ter cadastro no Cade Único e morar perto da escola, tá? No máximo até 2 quilômetros de distância. Vou deixar no link da descrição o site para você fazer a inscrição do programa. O site é esse aqui, bolsadopovo.sp.gov.br, tá? Vou deixar no link da descrição desse vídeo. Clicar na aba Educação, aqui embaixo, Educação. Vai ler as informações sobre o Bolsa Família, tá? Sobre o Bolsa Família Educação. Estando apto, aceitando aqui as condições, vai clicar em se inscrever. E preencher seus dados, seus dados pessoais. CPF, número completo, data de nascimento, número do NIS, preencher tudo certinho. Preencher também se possui alguma comorbidade, se tem alguma doença congênita, cardiovascular. Seja bem honesto, tá? Depois clicar aqui em Próxima Etapa. Depois disso, depois da inscrição confirmada, é só esperar, tá? Quando será o resultado final. Ainda não foi divulgado pelo governo de São Paulo. É isso, galera. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, para mais vídeos e tutoriais. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e fuuuu. Valeu!